Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar as minhas impressões de Animais Fantásticos e Onde Habitam Então pra quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Então, ontem, dia 17 de novembro, estreou Animais Fantásticos e Onde Habitam Gente, foi um dos filmes mais esperados do ano, pra mim, Animais Fantásticos E eu não me surpreendi, eu já esperava que o filme realmente ia ser bom Eu gostei muito do filme, eu gostei bastante de ser... É no mesmo universo, mas em outra cidade, então várias coisas são diferentes Então tu tá sendo apresentado pra personagens novos, tu tá sendo apresentado a uma cidade nova Tá sendo apresentado aos Estados Unidos, dos anos 20, se não me engano E eu gostei bastante A J.K. Rowling fez um grande mistério sobre a história dos personagens E principalmente sobre o personagem Credence, do meu querido Ezra Miller E ele vai ser uma incógnita até o fim do filme Tu vai sendo... tu vai descobrindo aos poucos a história dele E aí vai chegando um grande ápice e é muito legal A história de todos os personagens são assim Da Tina, que vai ser ali uma das moças, né? Que vai mais ajudar o Newt no problema que ele tem pra resolver ali, então Nos Estados Unidos Vai ser explicado sim porque o Newt foi pros Estados Unidos E os dois personagens que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei Foi o Newt, né? O Newt Scamander, o principal da história Que chega lá nos Estados Unidos, então, com a mala dele Cheia de animais fantásticos E a Queenie, que é a irmã da Tina A Queenie é legilimente E ela é muito fofa, ela é muito sensual E foi um dos personagens também que eu mais gostei Eu achei ela linda, adorei o visual dela Não tá até de cortar o cabelo que nem ela De tão bonito assim que eu achei E não vou contar pra vocês também muitos detalhes da história Quero que vocês vão descobrindo a história assim como eu fui também Eu meio que evitei ver no dia 17 ali de manhã os vídeos Das pessoas que foram lá pra estreia Porque eu queria ter aquela primeira visão da história Mas tem coisas muito surpreendentes Tem muitas... e foi muito emocionante, na verdade, né? Depois de muitos anos Que eu não vou no cinema pra ver Harry Potter, né? Acompanhar uma história que se passa no mesmo universo Onde cada sobrenome te traz uma carga emocional muito grande Onde cada elemento, cada símbolo te traz uma carga emocional muito grande Vão falar sobre Hogwarts Vão falar sobre o Dumbledore E ele fica todo... Ah, eu conheço ele, eu conheço o Hogwarts Isso é muito legal Parece que tá falando de um parente teu É uma sensação muito engraçada É de arrepiar também Quando o logo da Warner vem vindo assim E eu acho que não tem sessão 3D Não tem sessão 3D Eu acho que não tem sessão 2D Mas se tiver... se tu puder escolher Entre a 2D ou a 3D Vai na 3D porque é muito legal Se tiver IMAX vai no IMAX Que vai ser mais legal ainda É muito legal O filme tem bastante elemento em 3D Tem vários filmes que eles colocam 3D Mas não tem tantos elementos Então eu achei bem legal Utilizaram bem Outra coisa também que eu achei legal Foi o cenário Eu achei bem legal As roupas também representam muito daquele século E o início ali do filme Tu não conhece nenhum dos personagens Não conhece a história deles Não conhece o que tá acontecendo nos Estados Unidos naquele ano E o início do filme vai te situar rapidamente Sobre o que que está acontecendo E não ficou maçante Ficou muito legal Não vou contar pra vocês Mas enfim né Só pra falar Que tu vai ficar bem situado na história Tu vai saber um pouquinho de cada personagem Tu vai saber o necessário na real Pra história rolar Pra quando tu ver aquele personagem a primeira vez Tu não vai ficar Bah, quem é esse cara? Tipo, né Então tu vai ser situado rapidamente Sobre o que tá acontecendo na história Outra coisa que eu achei legal também E que eu não tinha me ligado Não sei se alguém já tinha se ligado também O Newt, ele luta então A favor dos animais fantásticos Porque os bruxos Eles têm meio que brigas com os animais Eles nem utilizavam os animais pra nada E o Newt então Como um estudioso Um magizoologista Ele vai falar Ele vai mostrar pros bruxos A importância de estudar aqueles animais Que deles podem sair venenos Pode sair Coisas muito legais No filme Vai mostrar isso O Newt vai falar Vai ensinar a eles A importância de não matar esses animais De estudar E aí então ele vai Publicar o livro que o Harry Potter usa Em Hogwarts Que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha E fiquei pensando assim Como que era então Hogwarts Que matérias que eles tinham Se eles não tinham essa matéria dos animais Ou se eles tinham Eles falavam o que? Pra matar os animais? Porque o Newt Ele... Todos os momentos que ele perde a mala dele É aquela coisa de não matem Não matem os animais Ele sabe que aqueles animais vão ser mortos E em muitos diálogos dele Ele vai falar Então com o Jacob E com a Tina Ou com a Queen Sobre esses animais Que muitos daqueles animais Estão na mala dele É meio que marca de Noé Assim Mas estão na mala dele Pra se reproduzirem Porque eles estão entrando em extinção Então eu achei bem legal o filme Eu acho assim Que quem tiver a oportunidade de assistir Vai assistir Porque tu não vai se arrepender O filme é muito, muito bom Eu gostei bastante E tem alguns ganchos Pra a continuação da história Mas enfim Eu não sei se vai ser bem A continuação dessa história Eu não li sobre Não sei se a J.C. Rowling já revelou O próximo filme vai ser em 2018 Vou ficar aguardando 2018 Realmente não sei se essa mesma história vai continuar Eu já ouvi falar que o Newt Não vai ser o personagem principal De toda a série Então vamos ver o que a J.C. Rowling vai aprontar Mas ela como roteirista Eu gostei bastante Então é isso aí Fica o convite Então vão no cinema Ver Animais Fantásticos Pessoal que é aqui do SUS Quiser me convidar Eu vou de novo Junto um dinheirinho A gente vai Vamos olhar Animais Fantásticos de novo Então é isso aí Espero que tenham gostado Deste vídeo Que é bem diferente Que eu não estou falando de um livro Eu estou falando de um filme Curta, compartilhe com os amigos Cliquem aqui no sininho Pra você sempre receber as notificações do NISIS Então é isso aí Semana que vem tem mais NISIS Beijos E aí